Entre os medicamentos controlados apreendidos durante a fiscalização estão quase mil caixas de anabolizantes, sibutraminas, sedativos e até produtos de tarja preta. O depósito clandestino funcionava neste prédio no Parque Oeste Industrial, em Goiânia. O lugar pertence a uma empresa de cosméticos que não tem autorização para comercializar medicamentos, mas que, segundo a polícia, revendia os produtos de maneira ilegal. Os carros paravam ali na calçada, já tinha alguns pacotinhos prontos até mesmo de anabolizantes que nós encontramos e eles estavam fazendo a venda tranquila, sem receita, sem as licenças especiais e, com certeza, fazendo uma movimentação muito grande. Uma movimentação que podemos dizer que não só estava afetando a saúde pública, mas, principalmente, destruindo a saúde das pessoas que estavam comprando esses medicamentos e arrebentando com o seu organismo sem qualquer receita médica. Foram encontradas, ao todo, quase 4 mil caixas de remédios entre controlados e que não precisam de receita médica. O local foi interditado pela Vigilância Sanitária, depois de uma denúncia anônima. A Vigilância, agora, vai tentar identificar a origem dos medicamentos. A ação teve o apoio da Guarda Civil Metropolitana. Aqui é a distribuidora, Fran. E aqui é o local onde estão armazenados os produtos que eles ainda querem abrir. Aí já estamos vendo se consegue aqui, com os delegados que estão acompanhando aqui a gente, uma autorização para a gente entrar no local. Tem uma empresa de fachada que vende produtos para beleza. E, anexo a essa empresa, tem um grande depósito, inclusive, que estava fechado, implicando na dificuldade de nós acessarmos. Mas houve, então, a necessidade de nós usarmos a força para adentrar esse depósito. E lá foi identificado, os auditores identificaram, então, esses medicamentos. Os remédios apreendidos durante a operação estão próprios para o consumo. Nenhum está com a data de validade vencida. Mas a venda de medicamentos de uso controlado, sem a autorização dos órgãos sanitários, como antidepressivos, por exemplo, é considerado tráfico de drogas, com pena de 5 a 15 anos de prisão. O gerente e o contador da empresa foram presos e devem passar por uma audiência de custódia, ainda nesta quarta-feira. Os donos do negócio não foram encontrados. Não podemos excluir também a prática de associação ao tráfico, tá? Tendo duas, três, mais pessoas envolvidas, também a prática de associação, quando há uma estabilidade e permanência para a venda desses medicamentos. E, assim, nos próximos dias, o delegado que vai presidir o inquérito vai fazer diligências e, assim mesmo, até ouvir o dono, que não tem dúvidas, também será indiciado por tráfico.